Fala Piazada, beleza? Cara, vou gravar esse vídeo aí, porque eu quero fazer, na realidade, um agradecimento, cara, ao Flavinho e ao Junão. Eu estive lá no final da semana passada, lá em Jundiork, foi aniversário do Los Condes, e, cara, e o que eu vi ali foi uma cena muito bonita, cara, principalmente cumplicidade, né, cara? O Flavinho e o Junão, porque quem não conhece, são as duas pessoas que não só criaram um movimento Free Riders, chamado Los Condes, que é divulgado pelo canal do Los Condes no YouTube, mas também criaram simplesmente um movimento de pessoas, pessoas, cara, pessoas que se, né, ajudam, que criaram um grupo de ajuda mútua, um grupo de defesa do motociclismo, um grupo de defesa da família, né, vamos dizer assim, e, cara, eu vi uma cena muito bonita lá, que foi uma homenagem que o Flavinho fez pro Junão, foi muito legal, porque, realmente, foi um momento, assim, de bastante emoção. O Junão, pra quem não sabe, o Flavinho já falou isso várias vezes no canal, e eu tô só reproduzindo aquilo que eu já ouvi algumas vezes, e também porque eu sei da história, ele foi cometido por uma doença autoimune, chamado de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, e é por conta disso que ele não fala mais no canal, ele falava ali no início, etc. E, bom, mas enfim, independente dessa questão aí, eu acho que, cara, o envolvimento do Flavinho com o Junão, com as pessoas que cercam este, que pra mim é um dos maiores movimentos Free Riders do Brasil, com certeza, e talvez até mesmo do mundo, chamado de Los Condes, tá? Essa interação, cara, é fundamental, e eu quero dizer pra você, Junão, pra você, Flavinho, que vocês dois são os principais responsáveis por isso, por essas pessoas, mas, muito mais que isso, vocês, juntamente com essas pessoas, que compõem hoje o Los Condes, o Loco, né, do qual também, recentemente, comecei a fazer parte como Loco Member, vocês, simplesmente, cara, representam o motociclismo nacional, e vocês são muito importantes. E isso foi muito bonito de se ver nas homenagens que foram feitas naquele evento, né, tanto do Flavinho pro Junão, mas também do Junão pro Flavinho, e eu quero dizer pra vocês, cara, que isso que vocês criaram, esse movimento, essa interação entre as pessoas, essa melhoria da condição humana, porque o motociclismo é uma melhoria da condição humana, é onde as pessoas conseguem colocar mais humanidade naquilo que gostam, e que se não for pra isso, não vale a pena, tá? Todo mundo que não tem esse conceito, pode largar a moto, porque é pra isso que ela serve. Então, eu quero dizer pra vocês que, independente do que acontecer futuramente, a gente sabe que o futuro a Deus pertence, né, é uma frase muito real essa, o que vocês criaram é eterno, é eterno porque tem conceito, é eterno porque tem amor, é eterno porque tem o apoio e admiração das pessoas que ajudam a fazer esse movimento muito grande, muito grande, muito grande, ele é muito maior que qualquer um de nós. E eu quero dar os parabéns pra você, pra vocês, tá? Flavinho, Junão, Junão, você que é um guerreiro, cara, você que está aí representando e servindo de inspiração pra muitas pessoas. Eu acho que quando a gente atinge esse nível de servir de inspiração pra tantas pessoas, a nossa responsabilidade é muito grande, cara, porque realmente a gente toca o coração das pessoas e muda a vida das pessoas, cara. Então, assim, ó, agradeço demais por ter participado do evento de aniversário do Los Condes, de ter realmente presenciado, não só por intermédio de uma rede social, mas na vida real, a interação de vocês e o bem que vocês fazem para o motociclismo. Eu não poderia te fazer essa homenagem, deixar de fazer essa homenagem, se não fosse numa situação dessa, tô fazendo uma viagem, tô na estrada, tô cruzando o interior de Minas Gerais, sozinho agora, sozinho. Eu, a moto e o que tem ao redor. E essa viagem aqui, eu dedico a você, Flavinho, e dedico a você, Junão. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado pelos Los Condes, muito obrigado por vocês existirem, e pode ter certeza que juntos nós vamos muito longe ainda, cara, muito longe. Um abraço e um beijo no coração.